Olá pessoal, sou Rogério Pacheco do canal Plantando Água para Colher Alimento. Mais uma segunda-feira no sítio. Hoje eu trouxe 20 mudas de IP roxo e aroeira roxa e algumas mudas de mamã. Eu vou mostrar aqui as mudas que eu já plantei, logo quando eu cheguei. Certo? E mostrar o sistema como é que ele está para vocês. Mais uma vez eu peço que quem gostar do conteúdo se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Deixe aquele like, porque isso aí é muito importante para mim e para o YouTube reconhecer meu trabalho. Certo, pessoal? Vou mostrar aqui a vocês. O barulho, vocês que... porque o vento aqui venta muito. Certo? A tarde. E o sol também. Ele é muito forte aqui. Aí, pessoal. Vai sair minha resta. É porque eu tenho que filmar... É... Em direção do lado do sol, entendeu? Porque senão vai ficar muito claro. Aqui, ó. Um lindo pé de graviola. Esse pé de graviola. Aí, vou mostrar aqui a muda que eu trouxe. Aqui. Muda de IP, ó. IP roxo. Eu plantei ela e trouxe hoje, né? Aqui, ó. IP. E aqui tem um pé de manga. E aqui é um... É a arueira. Foi a arueira. Ela está meia murchinha, porque eu venho de moto. Aí o vento resseca as folhas. Fica assim. Mas ela vai... Cai essas folhas todinhas. Ela brota. E se recompela. E aqui, ó. Então... Pé de margaridão. Opa. Margaridão. Pé de coco. Pé de amora. E aqui vem, ó. Porque falta fazer o manejo de novo nessa área aqui. Aqui é um pé de barriguda. O pezinho de caju. Aí outro pé de coco. Pé de laranja. E assim por diante. Entendeu? E aqui, ó. A outra muda. Aqui, ó. Outro IP. Vendo? IP roxo. Ela tem que estar bonitinha. Aqui é o pé de jaca. Bem bonita. Se desenvolvendo. Aqui, ó. Outro IP. Outro IP. Do lado do pé de goiaba. Roxa também. Aí que é a linha, né? Abacaxi. Aí vem banana. Cito. Jaca. E assim. E aí. Então, o sistema como é que tá. Tá semana que eu vim. Eu já vou começar a fazer o manejo aqui de novo. Roçar esse mato de novo. Deixar ele baixinho. Pra fazer matéria orgânica. Pra fazer matéria orgânica, né? Embaixo, a outra parte. Aqui. Outro pé de coca. Lindo. Aqui. Outro IP. De roxa. De roxa. Aí aqui. Aqui. Banana. Abacaxi. jaca amora pézinho de anjico pézinho de anjico como é que tá mais amora isso aqui é o safra tá bonito já quando eu fizer o manejo é que vai ficar destacado mesmo as fruteiras você vê que o capim já tá grande aí ele esconde um pouco as as frutas mostro aqui pézinho arueira arueira roxa aqui ó na linha abacaxi aí cítrico aí aqui ó vem na linha outro cítrico mandioca aí outro ip aí vem abacaxi abacaxi aí jamba pé de jamba bonito certo e assim vai outro ip ó na linha aqui ó margaridão banana coco aí aqui ó pézinho de caju plantado da semente vem se envolvendo e assim vai ó banana coco pois é isso pessoal e eu digo plante refloreste se organize se você gosta de 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 caminhar achando uns amigos reúna os amigos e uma vez por mês junte cinco seis dez amigos quantos amigos quiser puder e leva uma arvorezinha na caminhada e plante vai caminhar planta uma árvore você gosta de de pedalar também de se passeios ecológicos faça um passeio ecológico chama que isso é muito importante pra nós cuide da natureza porque se nós cada um de nós plantasse uma árvore o mundo daqui a alguns anos seria outro porque duzentos é dois milhões e duzentos mil se cada um plantasse pelo menos duas árvores o mundo seria outro então vamos vamos seguir isso aí vamos vamos reflorestar vamos cuidar da natureza porque está muito degradada porque porque nós nós destruímos entendeu só tiramos recursos dela e não não botamos a gente tem de criar mais recursos do que tirar mas a gente só faz tirar tirar aqui é outro lindo pé de coco pé de banana pé de banana e aqui é outra linha aqui é essa arueira aqui como está linda roxa foi das que eu trouxe hoje arueira roxa linda aqui ó abacaxi é um pé de graviola como está bonito lindo aí pessoal não tem como não mostrar porque eu passo perto do pé de coco de uma fruteira está com fruto não sei eu fico contemplando porque isso é maravilhoso está vendo que alegria de eu ter plantado isso aqui pequenininho feito aqueles que tem ali em cima que eu filmei agora há pouco e ver ele crescer e produzir dessa forma isso é muito gratificante aqui ó está vendo foi tudo plantado pequenininho eu plantei que maravilha isso é uma alegria então qualquer um pode pode contemplar a natureza e ela nos retribuir dessa forma é só plantar não é tarde para começar não plante que você colherá coisa linda é maravilha e ali já tem uns que eu tirei que está secando que é para plantar fazer mudas limoeiro e outro limão o siciliano vou mostrar o pé de caju pé de caju está lindo muitos cajus esse aqui está começando a florar agora bananeira tudo com cachos certo aí olha aí que maravilha como é que está o cajueiro não sei se vai dar para ver por causa do sol demais mas muito cajus mesmo novinho em breve aqui uns dias tem muito cajus a safra do caju e da manga olha o outro aqui pequenininho mas como é que está a flor já tem alguns frutos pequenos a altura dela mas tudo tem frutificando aqui banana 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 prata uma benção para si por isso que eu digo plante plante seu alimento um pouquinho tem uma área que dá para plantar só dois três pés de fruta você plante porque você vai colher e vai comer uma fruta de qualidade certo e sem falar que você vai ter um ambiente mais agradável mais frio certo mais ventilado arejado aí o pé de banana ao lado dele o pé de laranja Bahia é assim olha aqui caixa banana banana maçã banana banana aqui eu vou fazer o manejo todinho de novo aqui a outra o pé de laranja aqui ao lado do pé de banana a banana cria ele ele sente bem porque esses daqui a formiga não atacou ele nenhum desses daqui foi tudo plantado igual aqueles de lá de cima era para estar os de lá tudo assim também aqui tudo brotando mas por que porque aqui eu plantei ele já tinha as bananeiras eu plantei primeiro as bananeiras os cajus uns pés de manga aí depois que as bananas estavam grandes aí eu plantei a laranja aí veja como é o sistema a formiga não ataca ele lindo bonito vou mostrar outro aqui 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 é o pé de lixia também tá vendo não ataca aqui o outro pé de laranja laranja baía formiga não ataca ele por que porque ele está protegido ele está em um ambiente que é favorável para ele já já tinha bastante matéria orgânica tem a sombra porque toda fruta toda fruta árvore ela requer no início do crescimento dela do desenvolvimento ela requer um pouco de sombra aí tem de ter outra árvore ou uma frutífera maior feita banana mesmo para criar dar condições a ela de ela se desenvolver aí quando ela se desenvolver bem aí você raleia ela pode tirar aquela fruta se for uma frutífera que ela cresça muito ela pode ficar acima da bananeira se ela é do mesmo extrato da banana aí você tem de optar por um porque aí vai competir aí ela não vai frutificar com qualidade mas se você fazer o manejo adequado ainda dá para você cultivar é isso que é agrofloresta entendeu você tem de aprender com a natureza aqui ó lindo cacho de banana prata aí é isso isso que tem de se plantar com sócio com sócio e água aqui ó lindo o pé de laranja a floração que tá vendo da laranja aqui vendo aqui no meio da bananal aqui ó pé de manga como é que tá bonito isso aqui bem desenvolvido tá na sombra aqui ó da bananeira aí até ele chegar a um ponto que ele vai passar da banana aí ele vai ficar acima da banana e a banana fica embaixo e convive tudo bem aqui ó esse ó o outro aqui ó que maravilha aqui ó é tudo no meio do bananal ó plantada tem o outro tem o outro aqui ó esse aqui já tá quase passando da banana passar é só ir conduzindo ele acima da banana que ele vai ficar e a banana também vai agradecer porque aqui tá em sol pleno aí a banana também ela gosta de um pouco de luz de sombra entendeu aí tá lindo aqui ó banana como é que tá bonita verde que tá no verão né já tá mais de um mês de seca mas tá toda verde bonita porque há condições ao solo coberto ó o outro pé de coco aqui ó aqui é mais uma linha de coco fica no aceiro da banana que plantei ele pra servir como quebra-vento entendeu que o vento forte ele rasga as folhas da banana aí aqui ó tem um lindo pé de laranja laranja pocã ele vai decidir ele emite flores aqui ó pé de de acerola aí aqui tem coco aí mais coco aí goiaba aí aqui é outra linha de coqueira é tudo próximo fica na ao lado tem outro pé de goiaba aí banana outro pé de coco depois da bananeira aqui ó aba aqui coisa linda tá vendo da coco maravilhoso aqui é outro pé de goiaba aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó é o lado dele tem um pé de laranja como é que tá bonito tá vendo vem todo saindo bruto porque ele tá assim porque ele tá vigoroso ele tá tá achando bom aqui a sombra do coqueiro ao lado e da goiaba tem um pé de goiaba de um lado um pé de goiaba do outro tem outro pé de coco na frente e é isso aqui ó aqui é mais coco que eu tirei até deixei aqui pra secar pra fazer muda plantar mais aí aqui ó aqui ó aqui é manga rosa olha que coisa linda a floração que tá pé de baga rosa tudo plantando flores aí eu pudei esse pé de caju porque ele tava alto tava na altura do coqueiro aqui ó aí tava já sombriando muito o pé de coco ele tava muito abafado eu pudei ele drasticamente aí ele brotou e já veio com flores tá vendo a altura bate abaixo do meu peito tá vendo e todo florescendo que eu pudei ele baixinho isso é a natureza e ele vem vigoroso diz que a pólda é importante também a condição das frutíferas aí coisa linda aqui ó pé de banana aí aqui pé de goiaba esse aqui tá vindo cheio de de goiabinha já floresceu já tem uma goiabazinha pequena aqui é meu pé de limão limão taiti esse aqui tá cheio de fruto muito fruto mesmo aqui ó ó é linda aí é o limão tai chi ó ele cheio de frutos aí maravilha aqui ó também gosta de uma sombra também aqui ó tá de lado do pé de coco aqui a palha do coco tá assombriando ele do outro lado tem a goiaba aí como ele fica bonito verde no ano todinho é desse jeito aí aqui ó tem o pé de outro pé de caju aí todo florescido né gente que maravilha tem uma goiaba aqui ó nessa goiaba aqui lanchar ela que maravilha aí já comecei a fazer o manejo vou criar aqui um pedaço aqui ó aqui ó o capim como é que tá tá vendo tava assim aí aqui eu já fiz a diferença que fica aí eu vou fazer nessa parte todinha do ciclo aí esse pé de banana que tem de falta eu limpar ele desbrotar que tá com muito muitos fios tem de deixar só alguns certo aí esse aqui é o poço esse poço aqui é uma história eu passei um ano pra cavar ele eu sozinho cavava de toda vez que vinha cavava um pedaço um pouquinho depois que cavei aí aí o mesmo eu fiz levantei a alvenaria ainda falta ainda botar a laje nele tá aí no caso a laje já está né que tá coberta aí aí falta só colocar o cimento mas é tempo pra fazer e não consigo fiz porque ele no tempo ele que me serve a água aqui ele tem três metros e meio só de profundidade porque deu numa pedra e eu não consegui quebrar a pedra aí cerola aqui ó outro lindo pé de laranja tem esse aí tem outro aqui ó laranja espoiaba cerola outro pé de acerola meu pé de jabuti cabra aqui ó laranja pé de manga outro pé de caju como tá todo florescido tá outro pé de goiaba aqui ó pé de manga como é que tá a floração tá linda né aí agora já tá cheio de manguinha já frutinho já pequenininho tem uns 15 dias já tá grandinho já se destaca mais na filmagem pé de mamãe coqueiro pé de maracujá que fruto desculpa aí pessoal tô falando e tô comendo tô lanchando aqui ó a goiaba e é isso o meu sítiozinho sem recurso muita luta muito trabalho pra mim conseguir deixar ele assim ó mas por quê? porque há dedicação aí não consegui pouquinho faz aqui ó o abacate como é que tá de fruta muito muito abacatezinho novinho já ele botou mesmo valeu aqui já tem fruto bem desenvolvido já aí ó botou uma carga mesmo daquela viu aqui tem de frutos e já tem frutozinho já ali em cima tem outros frutos maiores já tem abacatezinho aqui ó tem uns abacatezinho dá pra ver né olha já tem fruto ali mais desenvolvido olha pessoal aqui ó mais caju aqui ó bananeira mais acerola outra acerola aí atrás dele tem um pé de manga outro pé de caju aqui ó ele fica embaixo do meu pé de de azeitona de jambolão já vem florescendo tá já tá florescendo daqui uns dias também tem muita azeitona também mostrar pra vocês muito gostosa dessa fruta olha aqui outro pé de caju olha aí que benção como é que tá os frutos florescido florescido aqui ó outra ali ó mais aqui ó mais dois aqui ó bonito aqui é acerola eles tem outra carreira de acerola mais uma acerola outra acerola deixa eu passar aqui por baixo aqui ó outra acerola aqui é mais banana ali ó coisa linda ali ó banana prata tá vendo pessoal aqui é mais a acerola aqui é mais a acerola tem dois frutosinho aqui ó aqui não um ó mais um fruto ainda aqui ó consumi-lo aqui ó pede graviola tem um frutozinho aqui ó pequeno aqui ó aqui ó outro pé de acerola e graviola tem outro fruto aqui ó aqui ó fruto bonito tem outro aqui ó pequeno e é isso pessoal aqui ó e aqui outro pé de azeitona tá com flor vou mostrar aqui a vocês a flor da azeitona do jambolão aqui ó botões florais e ela aberta aqui ó deixa eu mostrar aqui ela aberta aqui ó como é linda é da azeitona lindo pé de azeitona esse aqui eu plantei ele também plantei ele na bocinha com a semente aí ele nasceu passou uns meses e eu plantei tem quatro pés dele são seis pés eu plantei tudo dessa forma aqui ó tem esse é grande aí tem aquele outro ali também ó muito bonito aí na outra área ali de baixo tem mais dois aí tem um perto da casa que foi que eu cortei que ele tava muito sombriando o pé de manga eu tive de optar o ele ou o pé de manga fiquei pé de manga mas tem outro que eu deixei aqui ó abacaxi aí pessoal outro pé de azeitona e é isso o vídeo hoje ficou longo pé de laranja porque e eu não tô nem mostrando tudo eu tô pulando etapas porque senão fica muito longo vou mostrar tudinho mesmo é o vídeo de mais de hora aqui ó pé de goiaba pé de manga como tá lindo aqui ó manga espada floração vou mostrar o sol você vê como é que tá tá vendo tá vermelho daquele jeito é queimada tão botando fogo na cana aqui perto aí é o sol como é que fica tá vendo isso é um crime quando eu vim pra cá passou na minha frente no caminho veio correndo um bom pedaço em 100 metros na minha frente uma raposa eu ainda parei pra pegar o celular mas ela entrou na cama não viu que ainda sobrevive ainda alguns animais ainda essa aqui o pé de coco aqui é o pé de jaca é e é isso pessoal aqui ó outro pé de caju também florescida mostrar aqui o abacaxi pra encerrar porque tá muito longo já 30 minutos aqui ó já tá quase maduro esse escuta aqui fruto lindo tem três outro aqui ó outro aqui ó pegar essa bolsa eu botei ela ali em cima da pia o vento aí é isso pessoal aqui ó cajueira caju aqui ó e sem falar o cheiro que a gente passeia assim no sítio e o cheiro das frutas do cajueiro mesmo é muito lindo aqui ó ceriguela como é que tá aqui eu vou até encerrar o vídeo ali nela romã tudo já bonito tá pra ver é isso pessoal quem gostar do conteúdo se inscreva no meu canal deixa aquele like compartilhe com os amigos comentem certo viva a natureza um abraço e até a próxima tchau 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 tchau